Percebam, eu hoje estou tipo, bué fofinha Vá, beijinho, boa gravação Obrigada, beijinhos Tchau Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu trago-vos finalmente um update sobre o caso da Maddie McCann Caso vocês não saibam, eu já tenho um vídeo inteiro a explicar o que lhe aconteceu E se vocês, bem, eu acho que isto é um bocado impossível Mas, se vocês não souberem aquilo que aconteceu à Maddie Então vou deixar o link desse vídeo aqui em baixo e aqui no i Eu sou uma youtuber muito profissional, não lembro onde é que é o i, mas eu acho que é aqui Não só vou fazer um update sobre o caso da Maddie McCann Como também vou fazer um update sobre o caso da princesa Diana Porque muito recentemente os Anonymous, ou supostamente os Anonymous Aquela conta falsa do Twitter Porque eu não acredito que eles sejam os verdadeiros Anonymous Mas pronto, isso sou eu Sobre uma coisa que a princesa Diana sabia e suspeitava Mas nunca se chegou a saber Devir ao facto dela ter morrido Vamos começar pelo caso da Maddie McCann E supostamente há novas pistas Que levam a um homem alemão No entanto, eu vou desde já deixar aqui a minha opinião Eu continuo a achar que foram os pais Não me matem Como a excelente algarvia que eu sou Eu acho que foram os pais Supostamente este alemão em questão recebeu várias chamadas Desde as 19h22 até às 10h E tecnicamente foi essa hora que Maddie McCann desapareceu Portanto, a nossa PJ Ok, muitas pessoas podem achar que a nossa PJ é incompetente Mas não é É uma das melhores polícias do mundo E eu não acho Eu simplesmente não acho que a PJ simplesmente deixava esses telefonemas que a parte Passaram mais 10 anos desde que ela desapareceu E só agora que eles conseguiam ver essas chamadas I don't know Não só pelo facto de ele ter recebido várias chamadas nessas horas Mas também devido ao facto De ele estar na Praia da Luz No dia do desaparecimento da Maddie McCann E ele tinha a típica carrinha branca Que praticamente quase todos os criminosos têm, sabem? Portanto, ele tinha a carrinha branca E supostamente também tinha um Jaguar No entanto, esse carro foi transferido para o nome de outra pessoa Portanto, esse carro em concreto Já não estava em nome dele E por isso a polícia está a tentar encontrar esse carro Este criminoso em concreto Que eles estão a associar agora ao caso da Maddie McCann Está atualmente preso na Alemanha Portanto, ele já era criminoso E já tinha outros casos em cima dele E foi através daí que tentaram ligá-lo ao caso da Maddie Supostamente há testemunhas que viram Maddie McCann com um homem alemão Em Espanha Depois dela ter desaparecido E é isso que me faz confusão Se supostamente viram uma criança desaparecida Porque é que não comunicaram às autoridades na altura E só estão a comunicar agora que veio E está ao de cima Supostamente essa pessoa viu a Maddie com um alemão Porque ela entrou num carro que tinha matrícula alemã E foi às 11 da manhã no dia 28 de maio de 2007 Portanto, foi depois da Maddie McCann ter desaparecido Eu estive alemão Supostamente Maddie McCann tinha uma babysitter E essa babysitter reconheceu uma foto de Christian E portanto ela diz que esse era o homem que tinha raptado Maddie McCann Porque ela reconheceu uma foto dele Se é verdade ou não, nós nunca saberemos Ela pode estar simplesmente a tentar encobrir os pães da Maddie McCann, não é? Ele era um pedófilo alemão E ele, como já disse, está associado a muitos casos diferentes de pedofilia E maioritariamente pedofilia infantil Portanto, ele está preso, como eu já os tinha dito E eu agora vou enumerar alguns casos pelos quais ele está preso Há um rapaz que tinha 6 anos de idade que desapareceu na praia E ele chamava-se René Haas Ele desapareceu enquanto estava na praia com os familiares E depois as roupas de um menino foram encontradas no mar Nunca descobriram quem foi o suspeito No entanto, agora o pai de René diz que o caso vai ser reaberto Porque a polícia acredita que tenha sido Christian Portanto, este menino desapareceu quando tinha 6 anos E acho que foi em 1996 E desde aí não conseguiram encontrar um suspeito em concreto No entanto, agora que este suspeito possa estar ligado ao caso da Maddie McCann Eles também estão a ligar este suspeito em concreto ao caso de René Haas Em 1996 também, Karolatitsa estava de férias na Bélgica com os seus pais E ela desapareceu quando estavam na praia Portanto, eu não sei se vocês estão a reparar num padrão Mas é sempre na praia Maddie McCann estava na Praia da Luz René estava na praia E esta rapariga, Karolatitsa, estava na praia também No entanto, esta rapariga foi encontrada com o cadáver severamente motivado E supostamente ela tinha estado numa discoteca com um alemão dias antes Óbvio que agora, que isto está a altura vir ao de cima Estão a associar o alemão com quem ela tinha estado na discoteca Com o Christian Christian está envolvido no caso do desaparecimento de uma menina Que tinha apenas 5 anos, chamada Inga Ela vivia na Alta Saxónia E ele está, obviamente, associado a este caso Porque ele habitava a 90 km de onde a menina desapareceu Christian está agora sob vigilância na prisão Portanto, eles colocaram câmaras de vigilância na cela dele Sem saberem, aparentemente E eles estão à espera que ele consiga, de certa forma, dizer algo Ao homem que está com ele Portanto, ele não está sozinho na cela E a polícia está expectando que ele possa vir Sei lá, a admitir alguma coisa Através dessas imagens das câmaras de vigilância que eles lá colocaram No entanto, eu não acho que isso seja muito provável, não sei Ele atualmente está na prisão por ter violado uma mulher de 72 anos Ele violou uma mulher de 72 anos E foi condenada em dezembro E hoje, por acaso, vão decidir se ele pode ou não ter liberdade condicional Portanto, ele é um violador Está na prisão por ter violado uma idosa E mesmo assim, eles querem dar-lhe liberdade condicional E depois vocês ainda se questionam Porque é que as vítimas têm medo De chegar à frente em relação àquilo que lhes aconteceu Mas pronto, malta, é isso que sabe sobre o suposto caso da Manny McCann Ela supostamente foi vista com alemão no dia 28 de maio de 2007 Portanto, depois dela ter desaparecido Eu não faço a mínima ideia se ele pode ou não estar relacionado com o caso da Manny McCann Mas aparentemente tudo aponta para que sim Há muitas pessoas que acham que isto é apenas uma teoria de conspiração Para que os pais não sejam suspeitos Pois também há muitas pessoas que pensam que isto é uma teoria de conspiração Devido ao movimento Black Lives Matter Que é para nós tirarmos tanta atenção Àquilo que está a acontecer Às manifestações, aos protestos, etc Digam-me aquilo que vocês acham em relação ao caso da Manny McCann Eu acho que já passou muito tempo E eu tenho quase a certeza de que ela está morta Quem me dera que ela não estivesse morta Era mesmo muito bom que ela estivesse viva Ai, malta, eu não sei Quem me dera que nós soubéssemos aquilo que lhe aconteceu Agora vamos passar ao caso da Princesa Diana E vamos fazer também um update Porque eu já tenho um vídeo sobre o que aconteceu à Princesa Diana E foi na realidade o primeiro vídeo da minha série O que aconteceu, por isso vocês também não viram Eu vou deixar o link aqui em baixo Mas basicamente esse vídeo foi mesmo muito, muito, muito detalhado Eu tentei meter o máximo possível de informação No pouco tempo que eu tinha vídeo Eu não gosto de vídeos assim muito longos Mas tenho a sensação de que este aqui vai ser Os Anonymous, eu não sei se vocês conhecem Mas eles são um grupo de hackers E eles fazem coisas muito boas Como expor o governo E todas as merdas que o governo faz Eles são bons, ok? Eles são hackers, mas eles são bons E já cá estão desde 2002, se eu não me engano Não há onde dera em concreto Porque eles são vários hackers Super, super bons Eu não quero falar dos Anonymous Porque eu tenho medo deles Apesar de serem bons, ok? Sempre que alguém fala dos Anonymous O vídeo vai abaixo Eu tenho a certeza que não são eles É simplesmente o governo A tentar acabar aquilo que eles fazem, I guess Bem, supostamente os Anonymous Deram luz a uns fichéis Que dizem que a Princesa Diana Tinha na sua posse Uma gravação de violação Pela parte de uma das pessoas Que trabalhava para a família real No entanto, a única pessoa que sabia disto Era o seu empregado barra conselheiro Paul Burrell Era literalmente a única pessoa Que sabia disto Enquanto a Princesa Diana estava viva Mas, aparentemente A Princesa Diana estava a gravar Estas gravações A gravar estas gravações Português com a Nicole E a Princesa Diana estava a gravar Estas violações E estas confissões de violação Vir ao facto de ela querer justiça Para as vítimas desta pessoa em concreto Nós não sabemos quem é Eles supostamente sabem quem é No entanto, não há provas Daquilo que ele possa ter feito E hoje em dia Ele continua a trabalhar para a família real Quando a Princesa Diana morreu A 31 de Agosto de 1997 A sua irmã foi a única pessoa Para além de Paul Burrell A ter conhecimento destas gravações E ao início eles não sabiam Aquilo que deviam fazer E por isso a irmã da Princesa Diana Pediu para que Paul lhe desse as gravações No entanto, quando Paul foi buscar As gravações ao sítio onde elas estavam escondidas Porque a Princesa Diana Tinha-a escondido num sítio Numa pequena caixinha Muito bem escondidinhas Elas não estavam lá Desapareceram por completo Portanto, as gravações Que davam voos A supostos casos de violação Desapareceram por completo E muitas pessoas Como vocês sabem Suspeitam que tenha sido a família real A mandar matar a Princesa Diana A filme que lhe aconteceu Foi tudo muito suspeito Ela sabia demasiado As câmeras de vigilância todas Até ao bocal do acidente Milagrosamente não estavam a funcionar Eu não sei, malta Foi tudo muito, muito estranho Eu juro-vos que a aranha Deve estar em algum sítio A conspirar contra mim E vai-me assombrar à noite Eu estou com medo, malta A sério Eu sou aracnofóbica Isto não dá para mim Basicamente, muitas pessoas Acreditam que a Princesa Diana Foi assassinada E portanto, isto que nós sabemos agora Pode ter sido mais uma das razões Pelas quais ela foi assassinada Ela supostamente ia casar-se com Doddy Ela supostamente estava grávida de Doddy Muitas coisas E agora que nós sabemos Destes ficheiros Destas gravações Desculpem Meu Deus Mas agora que nós temos conhecimento Da existência destas gravações E agora que temos conhecimento Que esse homem continua a trabalhar Para a família real Isto está a adicionar à teoria Que a Princesa Diana Foi sim mandada a assassinar Pela família real Como vocês sabem Se viram o meu vídeo Da Princesa Diana Eu já acreditava firmemente Que ela tinha sido assassinada Eu sempre fui bem fascinada Pela Princesa Diana Achava que ela era uma grande mulher E ela simplesmente Não fazia parte da família real Ela tinha valores muito sinceros Muito nobres E a família real Simplesmente não partilha Desses mesmos valores E uma prova É o fato do Harry E da Meghan Serem afastados da família real Mas pronto Digam-me o que vocês acham Em relação a estas supostas gravações Há muitas pessoas Que dizem que elas Simplesmente nunca existiram E que as pessoas Estão só a tentar Fazer com que pareça mesmo Que ela tenha sido assassinada Eu não sei Eu acho que ela foi assassinada Devido a todas as coisas Que nós já sabemos Este vídeo foi simplesmente Um pequeno update Porque vocês não paravam De pedir para eu falar Sobre a Mary McCann E sobre a Princesa Diana Mas pronto malta Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não se preocupem Que o próximo já vai ser mais Relacionado com crime Não vou dar spoiler Porque não gosto De dar spoilers Dos meus vídeos Não é? Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Então adeus E até ao próximo vídeo